Espanca de forma violenta, teu filho se espirrar, ele sabe que isso atorvém e quer se irritar, coro, em que entram a cozinheira e o bebê, irá, irá, irá. Enquanto a duquesa cantava a segunda estrope da canção, continuava sacudindo-o muito lentamente um lado para o outro, o pobrezinho berrava tanto que Alice não pôde ouvir as palavras, vou ter de tornar-lhe violenta como ele se espirrar, pois pode apreciar a pimenta se assim desejar, irá, 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 irá. Tome, pode enlinar-lhe um pouquinho se quiser, disse a duquesa Alice, arremessando-lhe o bebê enquanto falava, eu tenho de aprontar-me para jogar croquete com a rainha. E saiu apressada, a cozinheira atirou-lhe na frigideira enquanto ela se afastava, mas não acertou. Alice pegou o bebê com certa dificuldade, pois ele era uma criaturinha de formato estranho com braços e pernas esticados em todas as direções, tal qual uma estrela do mar, pensou Alice. O pobrezinho estava bufando como uma locomotiva, quando ela o tomou nos braços e continuou contorcendo e se esticando por um ou dois minutos, de tal modo que o máximo que ela podia fazer era tentar segurá-lo. Gente, isso é um porco, é um bebê porco. Assim que ele descobriu um jeito adequado para sossegá-lo, que consistia em atá-lo numa espécie de nó segurando bem preso sua orelha direita e o seu pé esquerdo para impedir que ele se soltasse, Alice se carregou para fora da linha. Um bebê porco. Se eu não levar comigo essa criança, pensou, com certeza eu vou matá-la logo, logo. Não seria um crime deixá-la para trás. Falou as últimas palavras em fazenda até a criaturinha gruniu em resposta. A essa altura tinha parado de espirrar. Não grunha, falou Alice. Não é uma maneira educada de se expressar. O bebê grunhou outra vez e Alice olhou para ele muito preocupada, querendo saber qual o problema. Ela via a dúvida que ele tinha o nariz muito para cima, parecendo mais um focinho do que um verdadeiro nariz. Também seus olhos eram pequenos demais para um bebê. Em suma, Alice não gostou nem um pouco da aparência dele. Mas talvez seja um tanto soluçar, pensou Alice. E olhou de novo para os olhos dele para ver se havia lágrimas. Não, não havia nenhuma lágrima. Seja um tanto soluçar, né? Mas se você se transformar em um porco, meu querido, se você se transformar em um porco, meu querido, disse-lhe sinceramente, não terei mais nada com você. Pense bem. O pobrezinho só não sou de novo. Ou grunhou. É impossível distinguir. E eles continuaram por algum tempo em silêncio. Alice estava começando a pensar, agora, o que eu vou fazer com essa criatura quando chegar em casa? Quando ele grunhou de novo, desta feita, com tanta força que ela não assustou para o seu rosto. Desta vez, não poderia haver nenhum engano. Era nem mais, nem menos do que um porco. E Alice percebeu que seria absurdo demais continuar carregando. Então, ela soltou a criatura no chão e se viu bastante aliviado ao vê-lo correr tranquilamente para o bosque. Se ele crescer mais, disse-lhe consigo, se tornaria uma criança horrivelmente feia. Mas até que é um porco bonito, eu acho. E pôs-se a pensar em outras criaturas que ela conhecia, que poderiam muito bem ser porquinhos, estava justamente dizendo a si mesma. Se alguém soubesse de um jeito certo de transformá-las, quando tomou um susto ao ver o gato de Chessine sentado em um galho de árvore, poucos metros adiante. O gato apenas ouviu ao ver Alice, parecia afável. Pensou ela, mas como tinha garras muito longas e tantos doentes, sentiu que deveria tratá-lo com respeito. Gatinho de Chessine, começou muito timidamente por não saber se ele gostaria desse tratamento. Ele, porém, apenas alargou um pouco mais no sorriso. Até que aqui está contente, pensou Alice e prosseguiu. Você poderia me dizer, por favor, qual o caminho para sair daqui? Depende de mim de onde você quer chegar, disse o gato. Não me preferia muito onde, foi dizendo Alice. Neste caso, não faz diferença para qual caminho você vai, disse o gato. Desde que chegue a algum lugar, acrescentou Alice, explicando. Ó, esteja certa de que socorrerá, falou o gato, desde que você caminhe o bastante. Alice percebeu que era impossível negar isso, então arriscou-se outra pergunta. Na resposta da pergunta, que tipo de gente vive por aqui? Naquela direção, disse o gato, ondulando as patas direitas, mora um chapeleiro. Naquela outra, agitando a outra pata, mora um lebre de março. Visite um ou um ou o outro, ambos são loucos. Mas eu não quero me encontrar com gente louca, observou Alice. Ó, não se pode evitar, disse o gato, todos são loucos por aqui. Eu sou louco, você é louca. Como sabe que eu sou louca? Indagou Alice. Você deve ser, respondeu o gato. Ou então não teria vindo aqui. Alice não achou que isso comprovava nada. Todavia continuou. E como você sabe que é louco? Para começar, disse o gato, um cachorro não é louco? Concorda? Acho que sim, respondeu Alice. Bem, prosseguiu o gato. Você vê um cão rosnar quando está bravo e abanar o rabo quando está feliz. Agora, eu rosno quando estou feliz e abanço o rabo quando estou bravo. Logo, sou louco. Eu chamo isso rongonar, não rosnar, disse Alice. Chame como quiser, disse o gato. Você vai jogar croquet com a rainha hoje? Gostaria muito, falou Alice, mas até agora eu não fui convidada. Você me encontrava lá, disse o gato. E desapareceu no ar. Alice não se surpreendeu tanto, pois já ia se habituando a esses acontecimentos estranhos. Enquanto ainda não era o lugar onde o gato tinha sumido, de súbito ele reapareceu. A propósito, o que aconteceu com o bebê? Falou o gato. Quase ia me esquecendo de perguntar. Virou um pouquinho, respondeu Alice. Muito tranquilamente quando o gato tivesse voltado de maneira normal. Era o que eu achava, disse o gato. E desapareceu de novo. Alice esperou um pouco, meio espelaçosa de vê-lo outra vez, mas ele não apareceu. Depois de um ou dois minutos, pôs-se a caminhar. Pôs-se a caminhar na direção que morava a lebre de março. Lá, já vi chapeleiros antes. Disse consigo uma lebre de março. Deve ser bem mais interessante. Além disso, como estamos em maio, talvez ela não esteja tão delirante. Ou menos, não tão louca quanto em março. Ao dizer isso, olhou para cima e alestava outra vez o gato, sentado num galho de árvore. Você disse, porquinho ou pouquinho? Perguntou o gato. Eu disse, porquinho. Respondeu Alice. Eu gostaria muito que você não ficasse aparecendo e desaparecendo tão repentinamente. Você me deixe, se deixa qualquer um tonto. Tudo bem, disse o gato e dessa vez foi desaparecido bem devagar, começando na ponta do rabo e terminando no sorriso que ainda permaneceu por algum tempo no ar, depois que o rosto tinha sumido. A Alice não precisou andar muito até chegar adiante da casa da lebre de março. Ao menos, achou que devia ser aquela casa, porque a chama ainda tinha o formato de orelhas e o telhado era coberto de pele. Era uma casa tão grande que ela não quis aproximar-se, sem antes fordiscar mais um pedacinho do cogumelo da mão esquerda, até alcançar 70 centímetros de altura. Mesmo assim, caminhou em direção à casa com muita timidez, dizendo a si mesma. Imagine se ela estiver delirando. Eu quase chego a desejar que tivesse ido visitar o chapeleiro. Capítulo 7. Um chá de loucos Havia uma mesa posta na frente da casa, sob uma árvore, a lebre de março e o chapeleiro. Tomavam chá. Um dormidongo estava sentado entre eles, profundamente adormecido, enquanto os outros dois usavam como almofada, apoiando-se nele o cotovelo e falando por cima de sua cabeça. Muito desconfortável para o dormidongo, pensou Alice. Pelo menos, como ele está dormindo, acha que não se importa. A mesa era bem grande, mas os três estavam amontoados no mesmo canto. Não tem lugar, não tem lugar, gritavam ao ver Alice se aproximar-se. Tem lugar até demais, disse Alice indignada, sentando-se numa grande poltrona numa das cabeceiras da mesa. Toma um pouco de vinho, disse a lebre de março, num tom muito amigável. Alice olhou em toda a mesa e não havia nada senão chá. Não estou vendo vinho algum, observou ela. Não tem mesmo de celebre de março. Então, foi nada educado da sua parte oferecê-lo, disse Alice brava. Também não foi nada educado da sua parte sentar-se sem ser convidada, falou a lebre de março. Eu não sabia que a mesa era sua, disse Alice. Está arrumada para muito mais que três pessoas. Você precisa cortar o cabelo, disse o chapeleiro. Eles estiveram observando Alice com grande curiosidade. Essa foi a primeira vez que falou. E você precisa aprender a não fazer comentários pessoais. Falou-se com gravidade. É muito grosseiro. O chapeleiro arregalou os olhos ao ouvir isso. Mas tudo que o que eu disse foi... Por que um corvo se parece com uma escrivaninha? Muito bem, vamos nos divertir agora, pensou Alice. Estou feliz que eles tenham começado a propor adivinhações. Acho que posso decifrar esta, acrescentou em voz alta. Quer dizer que você... Que você pensa que pode encontrar uma resposta para isso? Indagou a lebre de março. Exatamente, respondeu Alice. Então, você deve dizer o que pensa quanto a lebre de março. Eu digo o que penso. Alice apressou-se em dizer. Ou, pelo menos... Pelo menos, eu penso o que digo. Não é a mesma coisa, não é? Não é a mesma coisa de jeito nenhum. Intervei o chapeleiro. Ora, assim você afirmaria que vejo o que... Como é a mesma coisa como o que eu vejo... Bom, você afirmaria que... Vejo o que como... É a mesma coisa que como o que eu vejo. Assim você afirmaria, acrescentou a lebre de março aqui. Gosto daquilo que tenho é a mesma coisa que... Tem aquilo do que gosto. Assim você afirmaria... Ajuntou o dormidongo que parecia falar enquanto eu meia. Que respiro enquanto durmo é a mesma coisa que durmo enquanto eu respiro. No seu caso é a mesma coisa, disse o chapeleiro. Nesse ponto, a conversa parou e o Gugu ficou calado durante um minuto, enquanto Alice pôs-se a recordar tudo o que poderia sobre corvoas e escrivaninhas, o que não era lá muita coisa. O chapeleiro foi o primeiro a quebrar o silêncio. Que dia do mês é hoje? Dirigiu-se Alice. Ele tinha tirado seu relógio do bolso e estava olhando com preocupação, sacudindo-o de quando em quando e segurando junto o ouvido. Alice refletiu um pouco e depois respondeu. É dia 4. Dois dias atrasados, suspirou o chapeleiro. Eu disse a você que a manteiga não ia adiantar. Acrescentou ele olhando furioso para a lebre de março. Mas era a melhor manteiga, a melhor manteiga, entrando a lebre de março com banandura. Sim, mas devem ter caído migalhas de pão, respondeu o chapeleiro. Você não deveria ter usado a faca de pão na manteiga. A lebre de março pegou o relógio e olhou melancolicamente. Então, o mergulhou na sua xícara de chá e olhou de novo. Mas não pôde encontrar nada mais interessante para fazer do que sua primeira observação. Era a melhor manteiga.